A terra grande é o céu, agora é o lugar O que é essa peste é a sua As vezes a felicidade demora para chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar E o tempo não pode estar linda, não pode morrer Ninguém vai poder atrasar, quer ser, não vai vencer Mas a gente só mais o tempo pode fechar Mas a gente não pode deixar de sonhar